Quem nunca contou uma mentira na vida que atire a primeira pedra? Seja por um elogio não tão sincero, tipo esse aqui assim, ó Eduardo, meu cabelo tá bonito? Tá. Tá vendo? Não tão sincero. Ou porque esqueceu a data de aniversário da esposa e disse que estaria fazendo uma surpresa pra não levar bronca. Ou então assim, onde você tá que não tá aqui? Tô chegando, mas tá saindo de casa ou tá entrando no banho? Isso é comum, gente. Faz parte, não que seja certo, mas faz parte do ser humano contar uma mentira ou outra pra não machucar outra pessoa ou pra se proteger. Enfim, o problema é quando se torna constante mentir, mentir, mentir e a pessoa vira um mentiroso compulsivo. Isso tem nome. É uma doença que se chama? Mitomania. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no Saúde e Ponto. Roda a vinheta. É isso aí. A mitomania também é conhecida como mentira patológica. É a tendência incontrolável para mentira. Agora você imagina, não deve ser fácil conviver com um mentiroso compulsivo. E é tão compulsivo que se torna automático. A pessoa, ela inclusive não tem a consciência, né? De que ela está mentindo. Sai de forma natural. Se torna um automatismo. Então é uma questão, assim, realmente muito séria. Ele não deixou nem apresentar ele hoje. Tudo bem. É presente. Eu já estou de paz. Eu queria dizer o seguinte também, que já não é fácil conviver com uma pessoa que mente demais. Imagina um mentiroso compulsivo que tem essa doença. Mas ele está aqui, gente. Agora eu vou apresentar ele para explicar para a gente um pouco mais sobre essa doença chamada mitomania. Aliás, você está devendo um alô para uma pessoa que encontrou você esses dias pela rua. Pois é. Então, um grande abraço. Encontramos no mercado o pastor Paulo. Se estiver assistindo esse programa, pastor, então um grande abraço. Obrigado pela tua audiência. Obrigado pelas tuas palavras. E, bom, espero que você curta esse programa, assim como quem mais estiver assistindo. E aí, um grande abraço a você e a sua família. Abraço, Paulo. Obrigada pela sua audiência, tá bom? E continue com a gente sempre. Agora, Eduardo, mitomania é um transtorno de personalidade? Não, necessariamente não chega a ser um transtorno de personalidade. Ele está no espectro dos comportamentos compulsivos. Assim como está a cleptomania, assim como está o ritual de limpezas e obsessões do toque. Então, ele pode estar associado a um toque, ele pode estar associado a um transtorno de ansiedade. Temos transtornos de personalidade onde a mitomania não é a causa, ela é uma parte, ela é um dos sintomas desse quadro. Mas a mitomania mesmo, a doença, não é um transtorno de personalidade. Isso é um ato compulsivo. Entendi. A pessoa pode contar pequenas mentiras, até histórias mirabolantes e até inventar aventuras, né? Isso acontece no mentiroso compulsivo. Isso tudo depende da ocasião. Às vezes a coisa é simples, porque aquela história, mitomania, não é aquela pessoa que somente aquelas histórias mirabolantes, essas mentiras aí, fantasiosas e tudo mais. Não. É em relação a tudo. Então, de repente, a pessoa está na casa dela ou está na sala. A gay nega e fala, onde você está? Ela fala, estou no quarto, estou deitado. Tipo, sabe? São mentiras, em sua grande maioria, inofensivas. Que não teria problema ele falar, não estou na cozinha, não estou no quarto, estou na sala. Não teria problema nenhum. Ele não consegue realmente dizer a verdade. Ele não consegue a verdade, exato. Então, assim, são coisas muito banais. Então, no meio do pacote, claro que tem as mentiras, que são mais características, que são mais fortes, mais significativas. Só que elas são, no pacote todo, elas são a minoria. Então, é um ato realmente. Não se fala, mesmo, dificuldade de dizer a verdade. Coisas simples, coisas tranquilas. Ah, você tomou água? Não, não tomei. E tomou. Mas existe isso também de contar histórias mirabolantes e inventar até aventuras? Existe isso? Tem, e é o que eu falo. Depende da ocasião. Por exemplo, a pessoa está numa festa, ela está numa reunião, ela está no aglomerado. Então, as pessoas estão lá compartilhando histórias. Então, às vezes, muitas vezes, vem no comportamento também de querer, às vezes, até por intenção de querer fazer parte da conversa, de querer fazer parte. Então, ela acaba, de certa forma, criando, contando uma história ali, mirabolante, naquele contexto social. Então, isso também existe. Mas só que esses casos são assim, comparado com o que é, na verdade, a grande maioria são mentiras, assim, inofensivas. Mas mentiras, não é que eles falam aqui, né? Corriqueiras, né? E aí, corriqueiras. E aí, claro que no pacote tem as histórias mirabolantes, tem essas mentiras maiores. Isso aqui é verdade, ó. A pessoa usa mentira de forma consciente para enganar os outros e tirar vantagens. Nunca admite suas mentiras, embora tenha plena consciência de que são histórias imaginárias. E também não se constrange quando suas mentiras são descobertas. Acontece? Acontece. Mas são todos os casos? Não. Como eu disse, né? Toda a regra é a exceção. Como eu disse para você, a maioria das mentiras são corriqueiras. A pessoa não tem, são automáticas. Ela, naquele momento, é automático porque muitas vezes ela não toma consciência de que ela falou aquela mentira. Claro que tem as situações onde a mentira, ela vem para tirar vantagens, ela vem para a pessoa se proteger de alguma coisa, evitar algo, uma consequência maior. Assim como todos nós o fazemos, uma vez na vida, uma época na vida, uma fase. De, ah, eu não vou contar porque se eu contar ela vai brigar comigo, ah, eu vou levar bronca, vai acontecer aquilo. Então, a gente acaba muitas vezes mentindo, tá? Ou mentindo. Tem gente que coloca as duas coisas no mesmo pacote e não são. Então, para evitar essa discussão, para evitar esse conflito. Então, isso no momento da vida todos nós fazemos. Então, no meio da patologia, existem aquelas mentiras que são as mentiras que nós todos contamos numa época, né? Então, ah, às vezes é para tirar uma vantagem, às vezes é para querer se autoafirmar, não é? Um popular aí para se aparecer. Como está automático, é um padrão, ela não se vê. E é engraçado porque se você pergunta uma coisa, ela vai ter uma resposta. Se dali um tempo você fizer a mesma pergunta, eu vi uma resposta diferente. É assim que a gente pega o mentiroso. Não é porque são tantas mentiras, são tantas coisas que a pessoa não consegue ter controle do que ela fala, para quem ela fala e do como ela fala. Então, sempre existem essas contradições. Nossa editora aí, ó, tá caçando pernilongo. Tá se divertindo com pernilongo, com a sequência do dedinho. Mata ele! Se no acaso a gente estiver aqui e do nada, você vira, assim, um sorrisinho na cara, um olhar, assim, não se assuste. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Como identificar, como reconhecer quando é mentiroso compulsivo? Você percebe que existe um padrão de comportamento. A pessoa, ela mente constantemente. Você vê que, na maioria das vezes, são mentiras que você fala, não, mas por que você mentiu? Não tem nada a ver você falar ou você mentir sobre esse assunto, sabe? Porque eu nunca disse, aquele exemplo. Ah, tô na sala? Não, tô teitado na cama. Tipo, não tem uma lógica da mentira. Você consegue entender a mentira quando é uma situação de esquiva, quando é um mecanismo de fuga, de evitar o conflito, evitar alguma situação aversiva. Agora, quando você percebe que existe um padrão de conduta, um padrão de comportamento, onde a mentira, ela se torna sistemática, então aí existe, sim, uma patologia por trás. Por qual motivo a pessoa não consegue dizer a verdade? Há uma causa? Na verdade, sim. A mitomania, como a nossa ansiedade, a gente conhece um programa de transtorno, então quando a gente tem uma ansiedade, ela é generalizada, então o fluxo é muito maior do que o corpo consegue absorver, consegue lidar, então ela acaba, quando a gente usa o termo, transbordando e aí pode, onde surgem as patologias. Então, no caso, essa pessoa, assim, ela começa com todo mundo, uma mentira aqui, uma mentira ali, então ela começa esse comportamento, como todos nós já, como do criança, a gente começa a mentir, então ela começa nesse sentido. Então é algo assim que está fora do controle dela. Eu entendi a referência. Não é algo que ela tem controle, que ela consegue administrar e que só mente porque quer. Tem situações em que são, assim. Pessoalmente, consciente, ela mente sabendo o que está mentindo. Quando a mentira é exatamente, essa questão de mecanismo de fúmula, de uma situação aversiva, então isso é conscientemente ela mente. Não é que toda mentira que ela conta é uma mentira automática, mentira porque ela tem uma patologia. Não, e disso existe realmente as mentiras conscientes. Mas que na sua conduta diária, essas mentiras são realmente inconscientes. Ela não se percebe muitas vezes que ela está mentindo, então até a família fala, aponta, dá risada, tira sarro, enfim, de algumas situações que são chegando a ser até cômicas porque realmente não tem uma lógica, uma base da mentira. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! A automania, ela pode estar presente associada a outros quadros. Claro, ela faz parte do nosso dia a dia, né? Hora ou outra, a gente acaba, de certa forma, contando mentiras, mesmo inofensiva. Eu estou saindo de casa, eu falo para o pessoal, estou chegando. Pô, quem nunca fez isso? Não é raro uma pessoa que nunca fez isso uma vez na vida. Então, a gente acaba. Isso faz parte do nosso meio social. Agora, a questão é quando existe a sistematização, né? Quando a exceção se torna régua. É possível conviver com um mentiroso compulsivo ou não? Descobrir que tem um mentiroso compulsivo ao meu lado e, tipo, caiu fora? É uma questão assim. É muito subjetivo, né? Entretanto. Agora, quando a pessoa entende que aquele comportamento, aquelas mentiras sistemáticas, não tem a ver com caráter, não tem a ver com valor, mas tem a ver com uma patologia, então, quando você entende que a pessoa está com uma doença, então, você enxerga aquilo como uma condição que ela necessita de tratamento, ela necessita de apoio, de ajuda. Tem tratamento? Tem, claro que tem. Tem controle disso? Claro que tem. Só que a pessoa, ela precisa, né? O mitomaníaco, ele precisa se perceber nisso, perceber que aquilo que ele realmente tem, esse padrão de comportamento, que aquilo está sendo, né, ruim para ele e que ele precisa de ajuda. Então, a pessoa que está do lado, ela pode enxergar essa sistematização, colocar, pontuar, conversar e tudo mais. Agora, se a pessoa, ela se nega, ela não se reconhece, ela não possui essa autocrítica, e ela continua com essa sistematização, enfim, então, cabe a quem está do lado, não é? Entender, perceber e aprender a lidar com esse comportamento ou não. Ruim para ele e para o outro também, né? Porque conviver com gente que mente não é fácil, não. Pois é, porque você nunca vai saber quando a pessoa, de fato, está falando a verdade. É difícil. Eu vou terminar lendo para você algumas características que chamam a atenção na mitomania, tá bom? Foram características que eu peguei pesquisando sobre o assunto, tá? Então, se tiver alguma coisa que você não concordar, não me dê bronca. Me dá bronca, gente. Você sabe quando eu sempre... Vocês vão ver nos bastidores depois. Enfim, vamos lá. As histórias contadas não são inteiramente improváveis e contêm referências à realidade. As aventuras imaginárias se manifestam em várias circunstâncias de uma maneira crônica. O tema das aventuras é variado, mas o mentiroso acaba sempre se pintando como herói. As histórias não são usadas para obter vantagem ou recompensa. Nem sempre, né? Esse último trecho, às vezes, tem para obter vantagem algumas situações, né? Alguma recompensa, alguma vantagem. Tem as mentiras que são realmente mentiras, que são realmente conscientes. Então, isso é importante deixar clara essa abertura. Então, vamos substituir para As histórias nem sempre são usadas para obter vantagem ou recompensa. É isso, gente. É isso aí. Espero que tenha ajudado você com este assunto. O objetivo é melhorar sempre. É como dizem, se melhorar, melhora. Tá bom? É isso aí, gente. A gente fica por aqui. Lembre-se! Tapa no dedão, curta, compartilhe, segue a TV Câmara no Facebook, Instagram, no YouTube, divulguem sugestões, comentários, comentários, dúvidas, críticas, enfim, é só digitar aí que nós responderemos e entraremos em contato. Estamos aqui para que você fique sempre bem informado sobre a sua saúde, tá bom? Então a gente se vê no próximo saúde e ponto. E até a próxima. Tchau! Porque você vai fazendo assim. Por que você usa o celular? Porque é muito pititivo comigo, eu não enxergo mais assim. Ou eu faço assim, se eu faço assim eu não enxergo, se eu faço assim eu não enxergo. Ah, eu vou ter que gravar o programa de óculos. Entendeu? O problema, a idade, mexicano. Oi, eu disse isso? Coloca isso nos bastidores. Você disse isso mesmo? A pessoa não pode contar mentiras e até histórias de novo. A pessoa não pode contar mentiras e até histórias de novo. Vai começar. Não é bom ler, não é bom ler. Não é bom ler. Não é bom ler. Caramba. Vamos ver, mani velho. Vai, pega no trem. A gente passa um detergente, aí fica melado aqui. Vem a formiguinha e come tudo. A formiguinha come são. Nossa. Coloca isso nos bastidores para ver o que eu passo aqui. Não, só para quem... Para ver o que eu passo aqui. É bom saber como que é.